E seis, tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda, só tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada, babando Sustenta a maloqueira, quebrava, movimentando De copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, tô sentando no PU, te admirando E vem jogando, vem sarrando Maloqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando De copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, eu sentando no PU desse malandro Vou jogando, vou sarrando Maloqueira dos seus sonhos, quero ver você sarrando Maloqueira, vou jogando Maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando Maloqueira, vou jogando É louqueira E cês tão na brincadeira Tem black, tem copão No baile do PU Só linda sua tesão A lei só tô jogando Recalcada, babando Sustenta a maloqueira Quebrava, movimentando De copão, tô embrasando Bebê, tô destalqueando Cogitando, tô sentando No PU, te admirando E vem jogando E vem sarrando Maloqueira dos meus sonhos Quero ver você sarrando De copão, tô embrasando De copão, tô embrasando Bebê, tô destalqueando Cogitando, eu sentando No PU desse malandro Vou jogando, vou sarrando Maloqueira dos seus sonhos Quero ver você sarrando Maloqueira, vou jogando Maluqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira Anitta Legenda Adriana Zanotto